Pessoal, eu venho aqui fazer um comentário sobre o falso cupido. Vocês sabiam que tudo isso aí é armação? Porque Josinaldo não está apaixonado por pessoa do canal. E o Eliseu disse que tinha paixão no canal. Vocês sabiam que o Josinaldo está voltando ou já voltou para a ex? Se você não viu esse comentário, é o que postaram para mim, é o que falaram para mim. Eu fiquei quase arrancando os cabelos, porque eu acreditei em toda aquela história. Eu acredito que você também deve ter pensado a mesma coisa. Ah, agora vai acontecer. Josinaldo e Carla, todo mundo ficou esperando que isso acontecesse, mas a gente tem que esperar o resultado final. E agora, de repente, alguém chega e diz, isso é uma farsa. Josinaldo está voltando para a ex. Na verdade, esse cupido era para o senhor Carlos. A flecha era para o senhor Carlos. Seu Carlos é que é a pessoa que está amando aí no canal. Pessoal, pessoal, você acredita que isso aconteceu? Você acredita que será verdade que Josinaldo e Carlinha, eles não estão apaixonados? Olha, sinceramente, eu não acredito. Eu ainda tenho esperança que Josinaldo, ele vai se apaixonar pela Carla e se ainda não está apaixonado. Porque eu acredito que o povo está simplesmente pensando coisas que eu acredito que não existem mais. Porque depois de tudo aquilo que você viu aí no canal, eu acho que Josinaldo jamais vai querer voltar ao passado. E se voltar ao passado, vai ser como a esposa de Ló. Vai virar estátua de sal. Porque o que todo mundo está profetizando aí para o Josinaldo é bênção, é felicidade, é alegria. Porque se você está feliz, eu também estou feliz. E será que Josinaldo vai mesmo voltar para a ex? Então, deixa aí o seu comentário. O que você achou desse cupido? Você achou que esse cupido foi verdadeiro? O que você acha que vai acontecer no final dessa história? Olha, depois que eu vi o comentário de que Josinaldo vai voltar para a ex, eu fiquei assim meia, sabe, pensando, será possível isso? A gente sabe que tudo pode acontecer. Mas eu ainda estou torcendo para o Josinaldo ficar com a Carlinha. Eu espero que esse cupido vai atrás da Carla. E também da dona... Como é o nome da mulher? Ah, pessoal, dona Vila. Eu espero que a flecha atinja o coração da dona Vila e do seu Carlos. Porque, na verdade, eles são muito apaixonados. Dá para perceber tudo isso. Você não viu isso? Eu também vi. Então, vamos torcer aí, porque Josinaldo, ele tem que ficar no canal. E já está tudo escrito. Eu já vejo escrito nas estrelas. É o meu conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. E no mais, fiquem com Deus. E vamos que vamos ver até onde vai essa história. Beijo para vocês. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até.